Oi gente, eu venho aqui agradecer, tô muito, muito contente, né gente? Em outubro de 2022 eu atingi a meta no meu canal do YouTube de mil inscritos depois de fevereiro de dois mil inscritos e agora em junho, né? Julho, né gente? A meta de três mil inscritos no meu canal, né gente? É muito, tô muito contente porque são três mil pessoas que gostam dos meus conteúdos que gostam de tá me acompanhando que confiam no meu trabalho, que nem é um trabalho, né gente? É um hobby, é uma forma de me expressar sobre o meu dia a dia sobre as coisas que eu gosto, de compartilhar o meu mundo com vocês de ajudar como eu posso, com alguma palavra, alguma coisa do tipo e eu fico muito contente, né gente? Desse reconhecimento das pessoas se inscreverem de eu ter atingido uma meta tão alta assim e também, né gente, de ter alcançado a meta de um milhão de visualizações no meu canal também Tô muito contente, né gente? Muito demais, demais, né? Cada vídeo que eu posto eu vejo que vocês recebem bem, né? Então, agradecer a todos que me acompanham no meu canal do YouTube, né gente? Renata Luz Verduíno E pra quem não é inscrito ainda, se inscreve, né gente? Porque, assim, é um canal super sincero É eu de verdade, como eu sou O que eu penso, o que eu acho E o meu mundo, né? Se você quer conhecer o mundo meu E se você quer, assim, sei lá Precisa de alguma ajuda? Lá eu dou, tipo, dou conselhos Mostro o meu dia a dia Falo sobre séries e filmes Faço algumas coreografias Então, assim, é um canal, assim Que eu tô muito orgulhosa, né? De ter chegado a esse número de inscritos E, assim, né gente? Nunca é menos ser demais, né gente? Quem puder se inscrever, então É Renata Luz Verduíno Agradecer a todos vocês E é isso E é isso